Vamos para as últimas 24 horas no Instituto Médico Legal. Coloca no ar. Boa tarde, Cláudio Luiz. Boa tarde, amigos telespectadores do Tolerância Zero. Cinco corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal durante as últimas 24 horas. Foram eles, corpos sem identificação do sexo masculino, morte violenta por arma de fogo no bairro Alto da Alegria, na cidade de Ribeirópolis. Matheus Santos de Oliveira, 22 anos de idade, acidente de trânsito em Cedro de São João, na BR-101, quilômetro 85. José Antônio dos Santos Júnior, 28 anos de idade, acidente de trânsito na cidade de Ribeirópolis. Edis Barbosa do Nascimento, 38 anos de idade, acidente de trânsito em Lagarto. E Sérgio Santos Souza, 43 anos de idade, vítima de afogamento na cidade de Itabaiana. Portanto, cinco corpos foram registrados pelo IML durante as últimas 24 horas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É com você, Cláudio.